boa noite lembra do vídeo com o caminhão em michigan de 11 eixos então tá aqui ó procurei na internet 164 mil libras e o legal do artigo está falando que a que como você carrega 80 mil libras que nem eu ando normalmente com cinco eixos exerce são 18 mil libras por eixo e o caminhão com 164 mil libras com 11 eixos exerce 13 mil libras aí michigan defende a teoria de que é menos eixo é que desculpa é menos peso por eixo e é o desgaste da estrada é menor é a teoria do estado de michigan por isso que eles liberam ou 164 mil libras para 11 eixos